Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Ah, mano, lá é um pouco mais solitário as coisas, eu queria ver gente, tá ligado? Aí tu, quando tu foi lá, tu não fez... Subi a câmera no OBS. Eu postei uns stories em lá, você viu? Depois você acompanha lá. Pelo amor de Deus, você é muito rodador de misericórdia. Tasha, eu não, então dirijo aqui, pô. Eu não, tem otário pra dirigir pra mim, quer dizer, tem alguém pra dirigir pra mim? Beleza, pô, é isso aí, é isso aí, pô. É isso aí, pô. É assim pra gente ver com isso. É isso aí, pô. Oh, você realmente pode dançar. Peraí, 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 peraí. Eu me exibi com você. É foda. Ali, ó, tem um pobre aí, ó. Mano, é um pobre? Meu Deus, é a primeira vez que eu vejo um pobre. Me dá um autógrafo. Eu tô aqui muito, 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 muito pobre. Mano, você tá atropelando duro, velho. Eu tô atropelando pobre, meu Deus. Cara, é a primeira vez que eu atropelar um pobre. Eu aprendi com você, mano. Eu tô girando aqui. Mano, peraí, que aprendeu comigo. Você não pode sair falando por aí que você aprendeu isso comigo, não, pelo amor de Deus, velho. Que ato maldoso que você fez agora, velho. Nem pediu desculpa. Meu Deus, muito roda. Não, dirige aqui essa porra. Não, você que vai dirigir até ali que você vai colocar gasolina na sua mão de vaca do caralho. Já entra no busão. Vai dirigir essa porra aí agora. Já se explodiu antes no poço? Já se explodiu antes? Pois prepare que vai se explodir agora, caralho. Você não é louco, não. Aí, ó. Já trocou o tom de voz. Só pra você ver que tem psicopata mais psicopata que você. Já abastece essa merda aí que eu vou ficar trocando ideia com a menina aqui. Oxe, coitado. Mano, qual que é a chance, tá ligado? Do meu busão acabar a gasolina, tá ligado? E no meio do caminho, empalar na porra da rampa, mano. Tropa, quem tiver aí no atravessar a fronteira, aborta a missão. Pode abortar o bagulho lá. Tá louco, filho. Tá louco. Aí, tropa, quem tiver aí legalmente, tá ligado? Se tiver precisando de um combinho no preço, só mandar aqui na DM que a gente tá levando uma carga pesada de comba aí no precinho, 700, hein? Mano, não adianta a gente ser pobre, ferrado, querendo trabalhar. A gente tá correndo, sei lá, desde a praia até aqui, entendeu? Tentando conseguir dinheiro. Mas tá foda. Fala aí, galera. Nossa, alguém faz um pix? Mano, não adianta a gente ser pobre, ferrado, querendo trabalhar. Mano, tu sabe quanto tá a gasolina? Quanto? Cinco conto. Não é possível. Só isso? Pera, você colocou gasolina ou diesel? Diesel. Volta, 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 volta. Vai acordar ou vai ficar dormindo no ponto aí? Vou fazer mais conta aqui de quanto que eu gastei colocando diesel. Aí eu me perdi um pouco. Pronto, 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 pronto. E na outra vez, tu colocou diesel ou gasolina? Diesel, né? Tá achando que a... Site do pica-pau amarelo pra fazer mistura? Com a cuca? Olha a frente, porra. Ai, ai. Olha o cara enrola. Ai, mano é foda, viu? Essas ondas duras é foda. Ah, meu co, hein? Caralho, agora ela te xingou? Agora ela te xingou? Agora você tomou. Agora você tomou também. Vai ficar esperta. Calma sua boca. Ficou esperta agora, caralho. A gente lombrou inteira. Volta ali pra ver se eu não vou xingar ela. Volta ali. Então você vai voltar. Então você vai voltar e vai sustentar. Ou. Ou. Já fica no vácuo aí pra ficar... Nossa, vai ficar muito feio, viu? A pessoa vai cobrar... Ficou muito feio. E a mina fica com medo. Ficou com medo, porra. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Quando é assim, deixa pra lá. Mano, ficou com medo, porra. Viu o que era? O que era? Nossa, ela deve estar tremendo ali. Ainda mais você dentro do busão, no passageiro. Ai, ai. Mano, eu não vou nem falar nada. Nossa, mano. Quatro mil reais lá convertido. Vai dar quanto? Mil? Doll? Cara, não sei quanto que tá o dólar lá. Ah, você nunca foi pra cidade de Rico, não. Só ficou aqui, né? Desculpa aí, pô. Cara, eu tô achando que você foi, mas... A polícia deve ter pegado, porque tu tem uma carinha que faz essas merdas. Pegou ou não? Já fala. Peguei, pô. Ai, eu mando lá, velho. Pra você ter ideia, eu tenho passaporte de lá. Eu posso ficar tranquilo lá, de boa. Viver na vida, que não dá nada. Eu também tenho passaporte de lá, meu querido. Só não tem dinheiro, né? Também não precisa jogar na cara, né? Tô brincando, velho. Tô brincando. Só tô com você porque você é pobre. Se você fosse rico, eu nem ia andar com você. Na verdade, eu nem devia estar andando com você, né? Que tudo isso que tem BM tá... Eu tenho, pô. Mas é porque pra ver quem é de verdade, tem que estar comigo no busão pra andar na BM, né, não? É isso, pô. Olha lá, tá vendo como é que você é? Já quer andar na minha BM, né, velho? Ô, se liga, tio. Cara, abaixa a tua bola, pô. Pelo amor de Deus, né? Tu acha que... Tá com sede? Ai, ai. É, mano. Já... E o pior que a rota tá... Eu não vou te dar o prazer de tu andar comigo num carro, não, porra. Droga. Vou nem dormir essa noite. Nossa, não. Parece que é nojento, velho. Como assim, velho? Como assim, velho? Gente que não tá se farpando aqui, velho. Pra te falar a verdade, você tá me chateando. Mas eu tô fingindo que tá tudo bem. Porque eu não sou de ferro assim, não, velho. Tá foda, de verdade. Chega a ser uma humilhação isso aqui, velho. E os contatinhos que tu tava conversando, já conseguiu desenrolar algum? Ah, não quero desenrolar, né? Aquele papo aí, né? Só se for pra casar. Ah, não tenho ânimo, velho. Eu vou pensar que a mulher hoje em dia já quer falar sobre ficar, sobre dar rolê. O cara aí tá chamando, mas eu tô fingindo que eu não tô vendo ele não, você viu, né? Tu ainda quer pagar de humilde, né? Falando que eu atropelei pobre. Mas tudo que eu tô fazendo, eu tô aprendendo com você. Agora, chutar, atropelar, passar em cima, aí já é com você. Não tem como. Mas aí, tu ainda tá esquecendo o que tu fez, né? Ó, tipo, eu aprendi com tudo. Eu vi tu atropelando o cara lá, peguei e falei, mano, vou ter que fazer igual. Pra porra, tá ligado? Pra mostrar que eu aprendi com ele, pô. Então, você tá vendo eu fazer as coisas e tá fazendo igual, é? Também não é tudo, tá vendo? Por exemplo, vi você roubando lá e errando. E eu fui lá e fiz o contrário. Caralho, fala dele. Driftzão. Ah, eu dou aulas e palestragens, aí. Mano, tu devia ser protagonista daquele filme lá, pô. É, Velocity Furious, o toque, porra. Que esse drift aí... Porra. Ah, então, me chamaram, mas me recusei, velho. Vim pra cá, dirige busão. É onde eu me sinto feliz, vivo, né? É isso, porra. Caralho, minha admiração agora em tu alma. Então, assim, 1%, mano. Porra. Tá em quanto agora? Tá em quanto agora? 2%. Nunca vi esse filme, desafio em toque também. Ah, peraí, tá brincando? Tá brincando, pô. É... É gente boa, pô. Valeu, valeu. Só falta... Só falta... Sei lá. O quê? Pode abrir o jogo, Leia. Pode abrir o jogo. Acho que a gente tá na mesma vibe. Que vibe? De abrir o jogo. Acho que vai, tu é gente boa, pô. Achei que nós já tínhamos virando amigos, pá. Mas aí tu... Falta... Sei lá. Tá, eu vou ter que te falar, mano. Fala aí, velho. Fala aí. Volta, volta, volta. É que eu me perdi aqui, meu nome. Fiquei pensando no que falar e me perdi. Desculpa. Acontece. 25 vezes. É que, tipo assim, eu não queria... Você é tão duro e eu tá ligado com você. Nossa, não é possível. Mas você foi. Não. Tipo assim... Só falta você colocar uma blusa não rasgada, mano. É isso que eu queria falar. Mas você acha que se eu... Se eu colocar a blusa vai mudar minha índole? Minha índole é isso aqui, lá. Eu preciso estar com quem anda comigo na blusa rasgada, velho. É isso, pô. É isso. Mas eu tô te falando da blusa pra tu pegar as novinhas, pô. Lai, você não tá entendendo ainda, velho, que eu não quero essa vida rasa. Eu quero achar alguém pra eu já falar, mano. Você é a mulher da minha vida. Vamos ficar juntos daqui pra frente. Já era, velho. É isso que eu quero. Não quero colocar roupa pra impressionar artificialmente uma pessoa. Eu quero que ela me conheça por dentro da pessoa que eu sou, entendeu? Mas aí... Mas aí você tá se concentrando... Eu quero amar. Não quero ficar. Pera aí. Entendeu? Você vira e fala que não quer vida rasa. Mas tu lá no posto falou o quê? O quê? Não, basta sair que eu vou conversar aqui com os contatinhos. Não sei o quê. Contatinho não. Responder os seguimores. Não tem como. A galera manda mensagem e eu respondo e tal. Mas não quero gadar. Eu mando cortando mesmo. Falando, não, legal e tal. Depois vamos marcar de trabalhar. Mas de sair não dá. Não quero isso. Aprender a cortar os outros pela direita. Nunca viu X-Race? Corta pela esquerda. O Take Party, velho. Eu aguentei agora, mano. O Take Party, velho. É isso, porra. Aprendeu mais uma, né? Aprendeu, porra. Ai, ai, velho. Ai, ai, mano. Mas, tipo assim, além de trampar, o que é que tu curte fazer? E além de roubar também? Ah, agora eu tô curtindo a vida bandida, tá ligado? Já cansei de ser certinho. Acho que eu quero ir pra vida errada logo. Tô doido pra começar a ter tempo e espaço pra poder pesquisar umas coisas novas. Uns contatos. Pra poder cair pra vida do crime, velho. Não quero ser lerdão assim, não, mano. Porra. Eu não aguento mais. Então já vamos deixar o trabalho e vamos roubar a casa, porra. Mas aí que tá roubar a casa, tá vindo abajur, pinto de borracha. Isso aí não é pra mim, não, Alain. Camisinha usada. Orra. Que hora é arma? Algema? Brrrr! É, isso aí é foda mesmo. Não ouviu falar de nada disso ainda por aqui. Onde foi o velho. Porra. Falando nem tem esses pés de cabra que conseguiu aonde. Tá ligado, né, Alain. Segundo andar do shopping. Parece que é mais elitizado lá. Não sei se você consegue não. Um dano de busão assim. Porra, tu foda. Pô, velho. Tipo assim, como tu é digitar influência e a ver se isso não tinha como tu fazer pela boa, tá ligado? Claro que eu faço, tá maluco? Só se eu pedir, pô. Nossa, é tão fácil assim. Hum. Tá ligado. São quatro da manhã e tem vinte e sete mil pessoas na live, velho. Olha. Ai, tu, tipo, tem vontade de trocar tiro pra polícia, velho. Ah, na verdade eu não tenho muita vontade de trocar tiro. Eu tenho vontade, tipo assim, fazer umas paradas, tá ligado? Um pouco maior. Parada, né? Não, uns bagulhei, mas não posso te contar também não, porque senão vai moiar pro meu lado. Vai que cê é coxa. Vai que eu sou o quê? Coxa. Cara, tu acha que se eu fosse coxa, eu estaria andando de ônibus, trabalhando? Eu estaria lá na DP sem fazer porra nenhuma. Não, mas vai que é seu sonho, às vezes cê só tá tentando levantar um dinheiro, né? Ganhando dinheiro de bucho cheio. Ganhando dinheiro de bucho cheio. Cê tem cara de bucha, ô, like. Desculpa eu te falar isso. Mas não, tipo assim. Me respeita, né, porra? O quê? Cê é bandida? Volta, volta! Desculpa, é a última vez, é a última vez, eu prometo, mano. Tipo assim. Mano, esses polícia, pô, eles... Pronto. Eles, pô, ficam lá ganhando dinheiro sem fazer nada. Tape aí, rapaziada. Vamos mesmo, tem como dar uma carona aí? Não. Caralho. Tipo assim, eles ficam ganhando dinheiro do governo lá sem fazer porra nenhuma. A pessoa chama pra ajudar alguém. Não vai, tá ligado? Mas é que eles se foda mesmo. Cê tá forçando a voz, olha lá, pelo amor de Deus, velho. Cara, o bode é que eles se foda, cê tá com cara de bucha, cê tá querendo tirar informação minha, velho. Já fala logo, já fala logo. Mano, cê quer que eu te mostre minha carteira de trabalho pra saber se eu sou... Quero. Agora eu quero, cê falou, cê faça. Que eu faço nada? Porra, pelo amor de Deus, mano. Revista aqui pra contar isso, eu sou bucha, caralho. Então, cê já vai pra parede agora. Só você faça. Desce do busão. Respeita. Ai, tu já tá forçando a voz aí também, caralho. Já vai pra parede lá. Mão na cabeça. Pronto, vai me assaltar? Ih, lá, que porra é essa? Indo pra parede, mãozinha na cabeça. Que papo é esse, cara? E aí? Mano, o papo é o seguinte agora. Vai pra você pra essa porra dessa parede agora, caralho. Vai tomar no cu, vai. Vai lá pra parede, porra. Vai, caralho, vai. Vai. Coloca a mão na cabeça, caralho. Eu mandei você abaixar. Nossa, mano, você tá muito fudida da vida mesmo. Não, pode, pode ficar. Eu não vou fazer nada acontecendo. Tá vendo aí, caralho? Eu sou bandida. Eu sou bandida ainda, né? Mas eu ouvi a você, mano. Vantade até de chorar. Tá vendo aí? Ficou sentido. Pelo, pegou pesado também, né, velho? Aquele apavoro ali. Eu acho que eu não vou conseguir nem dormir hoje. Alerta! Eu vou passar rápido. Porra! Carmo instantâneo aí, tá vendo, porra? Mano, eu vou ficar com fome. Puta merda. Que... Ah não, tem caviar aqui. Que eu dei, né? Foda. Nem pede um mal obrigado. Obrigado. Nem fala um obrigado. Eita, filha. Puta! É o Carmo. Mano, mano. Deixa ele, deixa ele. Mano, vai lá. Não vai deixar. Não vai deixar barato. Não vai deixar barato. Não, deixa ele, deixa ele. Aí, o tempo fechou pra ele agora. Pega rápido, pega rápido. Nós não vamos parar. Peguei, porra. Peguei, caralho. Mano, segue ele. Vai nele, caralho. Aperta o cinto no força aí. Aperta o cinto no força. Mano, já... Já tô com cima. Pode ir, mano. Pode ir. Quem não pode errar é nós. Filho da puta. Mano, olha o taxi, mano. Será que dá pra pegar o taxi? Pega. Não, eu só quero que você vá nele, mano. Não tô nem ligando mais com... Ele errou. Olha aí, mano. Ele quer que a gente passa pra ele vir na maldade de novo, mano. Olha aí. O que foi? Passou, mano. Relaxa, vai dar bom. Essa distância que a gente vai tirar dele aqui, não tem nem como ele vir mais. Prepara, prepara. Não peguei, puta merda. Posso te falar uma coisa? Pode. Tu não vai ficar com raiva? Ah. Aí, cara... Ó, mano. Tu deixa ali, ó. Ó, seu filha da puta. Tá, posso te falar uma coisa? Você perdeu lá de trás, né? Não foi? Tu acha que eu fiz isso? Eu acho que sim. Na hora que eu falei, o táxi, né? É. Meu Deus, mano. Mano. É que eu fiquei no ódio, mano. Eu vou assumir. Eu fiquei no ódio. Eu queria bater tanto naquele cara, mano. Porra. Tuei todo bandidinho, assalto no caso. E deixa o cara fazer isso com a gente. Bandidinho não, velho. Bandidinho não. Sou cidadão padrão. Just the basic. Sou os populares. Sou os populares. E assaltando casa? Tu é a primeira pessoa que eu vejo soltando a casa, porra. Tu é bandido, caralho. Não. Sou a primeira pessoa porque eu quero ver como é que é, né? Tô experimentando. Sou bandido não. Você não começa, não. Mano, eu vou colocar a mão na cabeça, porra. Eu acho que eu vou jogar você na água, velho. Oh, e aí, porra. Tu passou, caralho. Volta. Tem um nozinho. Caralho, a roda do busão, como é que tá? Direita, aí, direita, direita, direita. Ah, peguei, peguei, peguei. Acho que eu já não aguento mais trabalhar de busão, velho. É pra cá mesmo o seu? Vai reto. Reto esquerda, né? Reto direita. Direita? Direita. Caralho, você perdeu dois. Mas nessa não, na outra. Como é que eu ia pegar o lado da frente? Eu não tinha pegado o de trás, ô, ô, Levi. Direita, direita. Aí. Tô indo trabalhar. Ai, o Coringa ainda aí. Que isso, brabo. Tamo junto, Lucas. Aqui o foco vai se separar, pai. Não, amor. Graças a Deus. Não dá uma aí. Nossa, um bocado. O que que é isso aí? Coração? Gente, namorada boa é essa. Que vai pra cesta, volta e trazer comida. Tava bom lá? Tava. Não, mas direita. Acho que rascou a porra. É que esquenta. É não. Vai na frente? Vai na frente? Tá com gosto de perfume. Isso aí, caralho. Tu é espalda, porra. Meu Deus, essa goia de perfume, por onde tava? Caiu na lavanda. Hã? Acho que caiu na lavanda. Onde é lavanda? É aquele perfume de entrada. A gente foi parar no elevador e... Ô, louco. Amor, tá com muito gosto de perfume essa carne. Sério? Sério. Tudo? Uhum. Tá, não. Tá, sim. Pega essa linguiça, então. Uma mordidinha. Tá gostado, né? Tá boa. Não, não. Então ficou quieto do nada. O que que rolou? Tô mal. Por quê? Por quê? Tô falando com ela. Com ela, por quê? Já tá raparigando aí, GTA? Não é preciso. Raparigando não. Nós estamos só brigando, eu e ela. Já tá namorando? Não. Não, não. Não, não. Conte, não. Conheci ela agora. Gente, peraí. Você tem um abraço? Vocês duas tão falando, velho. Deixa a 01 falar aqui. Oi? Fala de novo. Para! Tu quer um abraço? Porque você tá mal, cara. Tô falando com ela aqui. Depois eu te dou atenção, pelo amor de Deus. Sabe quem que é prioridade? Eu sou sua prioridade. Você não vem. Fala de coisa. Amor, sabia que a Pamela... Amorzinha, não tem como eu conversar agora porque ela tá fazendo perguntas aqui. Eu não tô respondendo. Vamos ver, porque uma mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se o homem consegue. Ah, o homem também consegue. Se precisar, conversa até com o outro. Sabia que a Pamela em mim encheu de... Ah, amor, você bebeu, né? Você bebeu. Você bebeu. Quem te trouxe? O motorista do Mario. Graças a Deus. Leandro foi também? Veio também. Deixou aqui primeiro e voltou pra casa agora. Meu Deus, olha isso, velho. Olha, que porra é essa? Tu viu isso? Eu vi. Você consegue fazer oito coisas ao mesmo tempo? Consigo, amor, gente. Que história é essa? Amor, você bebeu, né? A Pamela me deu vários shots de 40 vezes porque ela falou que no meu aniversário... Saru, ela bebeu muito aqui e eu tenho que beber lá. Misericórdia. Meu amigo, pelo cheiro aqui, se alguém acender um fósforo, você pode ir à casa, velho. Posso fazer um copinho de gin e ficar aqui com você? Não, pelo amor de Deus, tá doida? Por quê? Não. E aí, você vai ficar bebendo gin aqui do meu lado? Sim. Por que você não fica resenhando ali? Sozinha? Chama o Leandro aí. Ela foi embora. Não sei, amor. Pode ficar bebendo com o seu chat? Não, amor. Claro que não. A gente tá jogando GTA. Que triste, gente. Infelizmente. Não foi dessa vez que a gente tomou uma. Tá, 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 tá. Então não, né, gatinho. Amor, e aí? Eu tenho que falar aqui? Pode falar. Fala, é bom. Você exija. Voltei. Tava refletindo. Refletiu muito. Hã? Refletiu muito. Ah, véi. Tá foda. O que que tá acontecendo? Não sei como é que eu te falo isso. Fale, banho. Tá doida. Mano, pode falar, pô. Tem essa... Ah, mano, não quero não, neném. Caralho, você me deu uma linguçada na boca lá, ele. Galado, tu ia digitar influência, pô. Tu não tem que ter vergonha, tá ligado? De falar as coisas. Tu acha? Eu acho, pô. Mas vai que você, sei lá. Você joga na net. Acabou de abrir uma live aí, mano. Mas é porque você tava me humilhando, ó, também, né, pô? Nossa, vou jogar pro alto. Nossa, eu achei que você ia fazer, véi. Mano, eu jurei que você ia fazer, véi. Gente, pô. Conta aí, porque tu tá meio bad, meu. Ah, mano, esse tempo chuvoso aí, aí eu fico bad, tá ligado? Quando cai a chuva, sei lá, acho que é do meu signo, tá ligado? Não é só lembrar da tua ex, né, bai? Eu nem tenho, eu nem tenho, já te falei. Achei que tu mentiu, foi? Do quê? Mano, nada não, deixa pra lá, véi. Por quê? Eu falei que eu tinha? Você falou até que prefiro não comentar, não sei o quê. Cara, ó como é que você já esqueceu. Eu falei que eu não tinha ninguém, tá vendo? Meu Deus, você também não presta atenção em nada que eu falo, véi. Já vi tudo aqui. Amanhã você já até esqueceu tudo isso aqui. Meu Deus, eu sou o meu. Ai, meu joelho. Tu acha que eu farei isso, porra? Eu acho. Galado, pelo amor de Deus, não é galado? Galado. Isso aí é tipo um apelido legal ou xingamento? Isso serve pra tudo, tá ligado? Serve pra ser legal e serve pra xingar também. Por exemplo, esse bicho é um galado. Ela não destina, ela tá explicando isso aqui agora. Ai, tá tipo xingando, tá ligado? Ah, esse bicho é um galado, não sei o quê. Entendeu. Mas então, tipo, sendo legal, tipo, vai, esse bicho é um galado, tá ligado? Tipo, ah, serve pra tudo. Não sei explicar não. Serve pra tudo, só sai da luz. E pra xingamento, serve não? Serve também. Trave pra tudo. Mano, chega de ônibus mesmo, velho. Tu acha que nós vamos trocar esse emprego aqui, hein? Mano, vamos trocar o emprego, o que que você acha? Bora. Eu não tô aguentando mais a vida de busão, velho. Eu já tô com 5 mil, e tu? Deixa eu ver. 6 e 700. Puxa, busão. Ó. Por que que você fez mais que... Ah, eu abasteci, hein, velho. Não, você abasteceu também. Eu abasteci também, pô. Eu acho que eu devia... Tu tava com quantos mil quando tu começou? Ah, isso tem um ponto. Eu tava com menos. Ah, deve ser isso. Pega a BMW e vê o táxi. Mas o táxi lá, eu acho que não tem como pegar emprego. Tem que fichar. Seria da hora se a gente conseguisse pegar um táxi pra trampar, velho. Mas será que tem? Eu não vi nenhum da cidade. Aquela hora que a gente passou lá, tinha um tanto na... Na garagem. Vamos jogar... Vamos jogar... Vamos jogar Free Fire. Vamos jogar... Vamos jogar... Já vai lá no emprego do meu zão, pô. Pra... Sair do emprego e pegar o outro. Vamos terminar. Cadê o teu carro? Que tudo isso que tu tinha. Então, meu carro explodiu até onde eu lembro. Será que faz como pra eu pegar ele de volta, hein? Tô no foco máximo. Eu só não faço 24 horas porque já tá dando sono, mano. E eu acho que daqui a pouco já não vai ter ninguém. Mano, eu acho que só tem... Só tem a gente na cidade, velho. Literalmente. Não é possível. Você vai? Então, já vamos aproveitar pra roubar tudo. Ah, já tá. Te chamo. Aham. Tô querendo experimentar um pouco dessa vida bem. Eu fico, hein? Irmão. Nós vamos ficar 24 horas da live. Vai chegar ali de manhã. A Tainá tá sozinha. Vai tomar uma. É mole. Essa mulher é maluca, galera. 4h30 da manhã. Vai ficar ali de boa tomando um gin. Eu fico, eu fico. Até que hora vocês ficam? Pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Até o tom vou fazer o bico. Nossa. Foi que já tava azedo, viu? Mano, o carro vai parar já, já. Não, vamos devolver isso aqui, velho. Tô sentindo que a gente tá ficando com sono. Tá ficando com sono. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos devolver isso aqui, mano. Vamos devolver agora, então, velho. É, mano. Vamos devolver isso. Essa vida aqui não é pra gente, não. Você quer que te entregue em algum lugar pra você dormir? Pode ser na praça, né? Ou no hospital. Eu tô meia boca. Vou deixar na praça, que é mais perto. E não gasta tanta gasolina. É isso, porra. Ah, depois que eu conheço você, eu tô me sentindo a ela mais. É tipo um ser humano mais ruim, tá ligado? Tu me ensinou a atropelar pobres. Me abatendo nos ânimos dos outros. Foi só isso que eu te ensinei, velho? Pô, agora eu fiquei me sentindo mal. Ô, louco. Me ensinou a mim. Me ensinou também a... A se abrir, pô. É isso mesmo, pô. Você ficou a última fiel do mundo. Eu sei o papo aí que você tava dando. Não sei. Tem chance até de você voltar com o seu namorado? Você vai ficar tocando na ferida? Foi mal. Mano, foi péssimo. Sei lá, vai que... Foi péssimo, mano. Foi mal. Não sei onde que eu tava ficando isso. Mano, foi péssimo. Meu Deus. Caraca, tu tá assim, hein? Tocou no assunto e já chora, velho? Ih, chora o que, porra? Me respeita. Você tá querendo chorar assim que a fala? Só chorando. Chorando é tu. Vai jogar na cara? Mano, tu vai capotar isso aqui. Não vai sair mais um aniversário. Porra, o cara tem que ser um... Filho da... Um viado. Pra poder ficar aqui parado com o caminhão no meio da rua, mano. Tem que fazer toda a baliza, porque ele não pode andar pra frente. Nossa, praga! Americano burro! Cara, eu jurei que tu ia deixar a porra do ônibus 3 lá, velho. Você acha que eu sou lento? Nossa, a gasolina. Por que você não falou da gasolina? Cara, eu falei 3 vezes da gasolina, mano. Nossa. Já abastece, mano. Mano, nós vamos ter que voltar andando pra cá, velho. Não. Mas, a gasolina. Não, não. Não. Mano, eu sou. Mano, eu sou. Obrigado.